E o senhor Tiririca, senhor Tiririca, o senhor aceita? Aceita Deixa eu falar, isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é um casamento, o casamento é um passo acertado Tudo a dois o caminho encurta, o casamento é um contrato entre o estado e duas pessoas, tradicionalmente Fala bonito demais Que pode construir uma família Obrigado O senhor aceita a senhorita Maria Linda, como sua legítima esposa? Aceito, aceito tudo Senhorita Maria Linda, a senhora aceita? Ele? A perna da revista dele, tu é doido, é macho? Faz o roqueirão com a vida dessa A senhora aceita? Aceito até dentro do negócio Eu quero me laxar, jogar esse buquê pra fora, entrar logo dentro do gol Calma meu filho, calma que ainda preciso dizer e saber se alguém aqui presente tem algo pra dizer que cancele este casamento Que fale agora ou se cale para sempre Eu tenho Oh, vocês não viram nada aí Quem é essa arara, velho? Tá atrapalhando o negócio? O que é? Eu sou um detetive Eu sou um detetive contratado por senhor Roberto Augustus, um proprietário desta noção De que? De que? Pra que? Pra que? Foi tudo contratado, né macho? Não, eu não, porque foi Eu tenho novidades Este casamento não pode acontecer Ohhhh Agora é pronto, agora é pronto Não, um fuleiragem desse atrapalha o nosso matrimônio Tô entendendo nada O menino de aqui, eu tô com um trestombo que tá dando tua cara, amarelão Eu estive na cola da senhora Eu tô atrás da senhora faz tempo, tá? Eu não tirei meus olhos de águia da vida da senhora Eu sei da sua vida Olha, aí dentro Viu? Olhos de águia, aí dentro, tá? Presta atenção Eu tenho documentos, eu tenho fotografias, eu tenho gravações Esta mulher já é casada É o quê? O quê? Mentira dele, safado Peraí, deixa ele falhar E esta mulher Peraí Fale, Roberto Leal, fale tudo Seja forte Fale Opa, seja forte Fale, eu tô forte Esta mulher é casada com este homem O quê? O quê? Eles não são irmãos, eles são marido e mulher E Tiririca, Tiririca Já estava tudo preparado pra você morrer Eu não acredito Filho do Gugu Sim, sim Você foi fantástico na sua investigação Sim Estou muito feliz em saber Que você desmanterou Uma farsa De uma pessoa Tiririca, tu me conhece a conta do tempo? Aquele tá me deixou dessa aí É claro Tiririca, eu tenho provas Pega aí, Tiririca, tu me conhece? Peraí, ele tem provas Menina, nossa vida, tô demorando ali no bar da página Ele tem provas Você tem prova? Eu tenho prova A senhora pode me dizer o que a senhora traz dentro desta pulseira? Eita! Interessa pra você? Sim, sim Porque isto era parte do golpe Tiririca Hein? Eles arrumavam o noivo Eles faziam um casamento E na lua de mel Esta mulher trazia veneno nesta pulseira Ai! Eles pretendiam matá-lo pra pegar toda herança, Tiririca Mentira, abenço Herança de quê? Pelo amor de Deus Eu não sou, eu não sou rico Eu sou lascado Eu não tenho dinheiro nenhum Então diz que era da direção aqui da empresa Eu falhei, falho novamente E falho a hora que eu quiser Sou da direção Sim Eu que faço Eu sou da direção Eu sou o motorista daqui da montanha Olha aí, que mentira Mas menino, eu caí num golpe, criatura Eu que quase ia morrendo por causa de amor por ti, Júlio Olha, então eu vou meter um processo em você, sabia? Em mim? Vou meter um processo nessa porquê? Autoridade, seu juiz, doutor André Vou meter um processo nessa porquê? Falsidade, ideológica, menino, se mexer doido Vai meter um processo em mim, eu meto em você também Ah, eu meto em você também, meu filho Agora você é mentira, é isso aí, é isso aí, é isso aí Não tem uma peça de galinha, não Eu trago as pessoas, meus cozinhe dados Ô, povo feio Me viu, cara, foi você que arrumou esse noivo pra mim, não foi? Não, não foi, não tem nada a ver com o outro lado Aqui é a minha família todinha do Ceará A família do Quiririca Você se prepara que você recebeu um telefonema, sabia? Interurbano Mas por quê? Interurbano e é agora que você vai receber Mas por que telefonema, eu? É isso mesmo, tá? Mas o que é isso? O que é isso? Eu tô acabado, eu tô arrasado Tá precisando de colo? Eu tô Tá precisando de colo? Tô Muito Tô Então vem com a titia, vem no colinho dela, vem Eu reuni vocês aqui no escritório para dizer que eu consegui o que eu queria Que era evitar a morte do nosso Tiririca, o nosso chofé Eu tô triste Fique tranquilo Eu tô muito triste Não fique assim Se souberto Augusto, eu tô triste Não fique assim Ai Tudo tem uma solução na vida Está tudo bem, você não morreu Aquela história de ir para Nova York foi tudo uma mentira Para que eu estivesse contratando detetive e ao mesmo tempo evitando de você morrer A sua família já voltou para Itapipoca? Eu mandei voltar todo mundo em lotação Quando eles chegarão ao Ceará? Pelo previsto, daqui a uns 10 dias, se não morrerem de batida no meio do caminho Ainda bem que deu tudo certo E o casamento foi anulado Ainda bem que você diz uma coisa dessa, sua infeliz Você diz porque você pensa que eu não sei As suas intenções que você tem carnal sobre mim Você é afim de tirar alguma provinha do meu corpo? Você acha que ela... Ela? Queria ter relacionamento com você? Com certeza! Você queria ter um relacionamento mais profundo? A minha carne sobre as suas carnes Sua carnuda Bem, por aqui tudo voltou ao normal Que bom que está tudo bem Pode falar, querida Eu só não sei porque o senhor quis que eu não fosse embora É, querida Jerusa É que essa casa é tão grande Essa casa é uma casa que precisa ser ocupada os seus espaços E quem sabe eu ocupe um outro espaço, entendeu? Você está triste, Tiririca Eu estou muito triste, querida Mas não é da sua conta de eu estar triste Eu estou triste da mesma maneira que eu quiser Do jeito que eu quiser ficar triste eu fico Eu estou acabado, eu estou arrasado Estou me sentindo um lixo Como se eu estivesse dentro de uma lixeira Calma Calma, calma, Tiririca Coitadinho Como eu vou ficar agora? Vou voltar para o meu quarto Vou ficar com o meu travesseiro velho rasgado Aquele cheiro de mofo Vou ter Que ficar pensando sozinho Em vários personagens de novela Vou estar olhando para as minhas revistas pornô De mulher pelada que eu tenho Eu acho que você está precisando de colo Eu estou Está precisando de colo? Estou Muito Estou Então vem com a titia Vem no colinho dela Vem Não faz isso Ah, vem Não faz isso Ah, vem no meu colinho Não faz isso Ah, vem Não faz isso Vem Não faz isso Vem cá Não faz isso Ah, vem Não faz isso Você está nervosa Não é o que você está pensando Não, por favor Você está entendendo uma coisa Eu estou entendendo outra Não, de maneira alguma Você nunca vai me alcançar Você não vai me alcançar Você não vai me alcançar Bruxa, bruxa Você não me pega, bruxa Bruxa, bruxa O senhor não vai fazer nada não, senhor Roberto Augustus? Vou Então vai logo Porque vai ser ruim Se o senhor chegar atrasado Vem cá, Jerusa Atraso por atraso, minha filha Antes Eu vou cuidar do meu Eu vou cuidar do meu Eu vou cuidar do meu